Saindo aqui da KM, botei os meninos para trabalhar até tarde. Beijo aí Gusto e Caio. Me esperaram aí até agora. E vamos nessa. Acabei de gravar aqui com os meninos. Beijão viu meninas. Valeu. Está peladinha ela né. Já está toda nua. Ele está colocando escapamento galera. Ele está arrumando. Valeu Gusto. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos para a hora do Rush E aí, vocês estão bons? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre Bajaj Vai ser um papo longo Porque vamos enfrentar aí um engarrafamento cabriocrárico, monstruoso São 7 para 18 E a gente vai enfrentar esse engarrafamento aí Do final da tarde, início da noite E aí vocês vão acompanhar aqui juntamente com a Banguela Que é a Zontz 350E Essa Maxi Scooter E vamos bater num papo aqui Vamos conversando durante esse rolê Pessoal, eu quero falar com vocês sobre a Bajaj A Bajaj, ela hoje vive um dilema de expansão Por mais que vocês pensem Poxa, mas expandir é bom, né? É o que a gente precisa, é o que a gente quer É o desejo de todos que querem ver o mercado brasileiro de motos Expandir, ter mais concorrência A gente tem as motos da Bajaj aí Espalhadas pelo Brasil E aí? Tudo bom, lindão? Seu nome? Qual é o seu nome? E aí, Luca? Tudo bom? Bom trabalho pra você, meu irmão Valeu Ah, é uma moto aí que tá muito nova É? Ah, é uma Rauju, velho Ih, valeu, Luca Beijão, velho Parabéns aí Que legal Beija todos os motoboys Todos Beijão pra galera aí Que trabalha na moto Tá aí, ó Mais um trabalhador aí com Rauju E eu falando aqui também de Uma outra marca Alternativa Como diz o meu amigo Alan E tá aí o Luca Com a motoca dele aí, ó Mais de 100 mil rodados Luca Tem mais de 100 mil? Tá com quantos quilômetros? Show de bola Mais de 100 mil 115 É isso que a gente quer ver, né? Brasil cheio de moto Concorrente aí As binárias Eu quero que as binárias Continuem avançando no Brasil Eu quero que as binárias Continuem entregando produtos Mas que tenham competitividade, né? Que entreguem produtos Mais Com mais qualidade Mais durabilidade Mais competitivos E no caso da Bajad Existe sim um dilema Da expansão Do crescimento E eu vou explicar aqui Nesse vídeo pra vocês Qual é o dilema Eu já falei pra vocês E eu também quero Mandar um beijo Pro meu irmão Ricardo Que fez um vídeo Essa semana Falando que Dando uma explicação Muito didática De como É muito difícil Agora nesse momento A Bajad De destruir a Honda Muitas pessoas falam Acabou pra Honda Acabou pra Honda Não é bem assim, gente Não acabou pra Honda Pra acabar Pra qualquer montadora Acabar com a Honda Precisa trabalhar muito Precisa expandir muito Precisa ter muita produção Eu sugiro que vocês Assistam o vídeo Do meu irmão Ricardo Do canal Papo na Moto Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo Aqui Esse vídeo Que ele faz Essa explicação Brilhante Da quantidade De motos Que a Honda Vende A Honda Vendeu mais De um milhão De motos A previsão Da Honda Vender Mais motos Esse ano De 2024 E a Bajad Ela tem uma montadora Agora ela tem uma fábrica A gente chama de fábrica Mas é uma montadora Que Foi Inaugurada agora No Segundo semestre De 2024 E que tem uma previsão Previsão De montar Até 20 mil motos Lembrando que Essa montadora Ela não está 100% ainda Da sua Produção E eu já falei Também em alguns vídeos Que Uma montadora Para alcançar Os 100% De produção Da sua capacidade Produtiva Ela precisa De pelo menos 5 anos Desde a sua Implantação Então demora Muito E é um processo Gradativo É um processo Responsável Que a Bajad Tem que ter Porque Se ela crescer De forma desenfreada E já aumentar A quantidade De motos Produzidas Sem o devido Processo De aperfeiçoamento Correções Da linha de montagem Nós vamos ter Um show de horrores Motos montadas De qualquer jeito Motos montadas Da forma equivocada Problemas Para você Que vai comprar Uma moto Da Bajad Então esse É o primeiro Gargalo Esse é o primeiro Dilema Da Bajad Brasil A Bajad Ela precisa De tempo Tempo De maturação Da sua linha De produção E o tempo Precisa de Pelo menos 5 anos Para uma linha De produção Rodar 100% Minimizando Os erros De montagem Minimizando Os seus erros Porque erro Na linha de montagem Sempre haverá Sempre teremos Alguma moto Com problema Alguma pessoa Sorteada Com uma moto Com erro De montagem Isso acontece Com a Honda Com a Yamaha Que estão Há mais de 50 anos No Brasil Mas esses erros Eles são minimizados Porque essas duas Montadoras Têm muita experiência Então é normal Você ter um lote Que tenha algum erro Ou algum problema Específico Na linha de montagem Mas não é comum Que você tenha erros Constantes Em vários lotes Isso a Honda E a Yamaha Eles sabem Conduzir Porque eles já Têm um expertise De décadas Enquanto a Bajad Aqui no Brasil Não tem E não dá Para a gente comparar A experiência Que a Bajad Tem em outros países Com a nossa realidade É uma fábrica Diferente São pessoas diferentes São profissionais Diferentes É completamente Diferente Então não dá Para a gente Simplesmente Colocar na mesma Panela O expertise Que a Bajad Tem de montar Motos na Índia Que por sinal Não é de tanta Qualidade assim Com a exigência Inclusive do mercado Brasileiro Que é muito maior Em relação A controle de qualidade Do que O mercado indiano O mercado indiano Não tem uma exigência Tão alta assim De controle de qualidade Vide Algumas motos Que já vieram Para o nosso país Com problemas Da Royal Por exemplo E que a Royal Enfield Índia Teve que se adequar Com o padrão mundial Porque várias motos Tinham problemas De baixa qualidade Montagem errada E que caíram Em alguns mercados Até fora Mercados europeus E que os europeus Norte-americanos E outros Outros mercados Não aceitam Inclusive o nosso Então é preciso dizer Que a Bajad Ela vai evoluir Sim Se ela está Inserida no mercado Global Ela vai ter que evoluir E ela vai ter que mudar A forma de trabalhar No controle de qualidade Saindo do padrão indiano Indo para um padrão Global E quando a gente Fala de Brasil O brasileiro Ele gosta do padrão Japonês Que é um padrão De excelência Eu não estou falando Por exemplo Na qualidade De um motor De plástico Da Honda Eu estou falando Na qualidade Da montagem Na confiabilidade Do controle de qualidade Que a Honda tem E isso é inquestionável A gente sabe Que as motos Da Honda Tem Yamaha Suzuki Honda Yamaha Kawasaki Tem um padrão De qualidade Muito acima da média Então Esse primeiro dilema É o tempo Tempo Que a fábrica Vai ter De maturação Da sua linha De montagem São cinco anos São cinco anos Tio Chico Então são cinco anos Para a gente poder Já comprar moto De boas De forma confiável Não Não é bem assim São cinco anos Para ter a montadora 100% Mas eu digo Então esse é o primeiro problema Então esse é o primeiro problema Segundo problema É que vem atrelado A esse primeiro dilema Quantidade de concessionárias Expansão Da rede E aí eu pergunto A vocês Senhoras e senhores Como a montadora Ela vai expandir a rede De concessionárias Se ela não consegue Se ela não consegue Produzir motos Para atender A demanda Não tem como Então a montadora Como a Bajaj Ela só consegue Atender a demanda A partir do momento Que ela consegue Aumentar A sua produção De motos E como ela vai ter Uma produção De motos Ainda limitada A 20 mil Motos Ano Que não se compara A mais de um milhão Gente 20 mil Um milhão 20 mil Um milhão Infelizmente Eu não tenho como Colocar aqui um gráfico Posso até colocar aqui Depois Na edição Um gráfico Para vocês entenderem A diferença De uma De um valor De 20 mil E um milhão É muita coisa A diferença é absurda A diferença é grande Os valores são absurdos É muita coisa A diferença é grande Quando a gente fala De 20 mil E um milhão Então a diferença De Honda E Bajaj Mesmo que ela esteja 100% da sua produção De 20 mil motos É absurda Então Mesmo que ela Produza As 20 mil motos Ano A Bajaj Como disse o Ricardo Lá no vídeo dele Muito difícil Que ela Em poucos anos Ela bata a Honda Ela precisa de décadas E Mesmo assim Ela tem que investir E crescer A sua rede De concessionárias De forma Exponencial Muitas concessionárias Por ano Aumentando também De forma exponencial A sua produção De motos E como ela não consegue Atender Produzir tantas motos Ela não vai conseguir Atender a demanda De concessionárias Vamos supor Que a Bajaj Em um ano Ela lance 100 concessionárias Para ela lançar 100 concessionárias Por ano Basta fazer Uma conta rápida Ela precisa Atender A cada concessionário Com a quantidade De motocicletas Entregues mensalmente Com certeza Passaria De 20 mil motos A demanda anual Então A Bajaj Do Brasil E o seu Valdicon Y Eles sabem disso E a própria direção Da Índia Eles sabem Dessa limitação Desse gargalo Produtivo Da Bajaj Brasil Que é momentâneo Galera Não quer dizer Que isso vai ser Para sempre Que isso vai ocorrer Por décadas Não Isso é momentâneo Mas está ocorrendo Então vocês precisam Ter paciência O pessoal Que quer uma concessionária Bajaj Precisa entender Que tudo leva tempo E para a gente Ter uma qualidade Para que o produto Ele seja Montado de forma correta Vendido de forma correta Que você não fique Na fila aguardando Que você não seja Desrespeitado A gente precisa entender Que a Bajaj Ela está Crescendo de forma Sustentável E responsável Esse vídeo Vai parecer um vídeo De chapa branca Vídeo patrocinado Da Bajaj Eu sequer falo Com a Bajaj Mas eu preciso E não sou patrocinado Sequer eu falo Com eles Sequer eles falam Comigo Mas eu preciso Dar real Para vocês Para vocês entenderem Que a Bajaj Ela está sendo Responsável Sim Ela está Criando O seu A sua rede De concessionárias De forma responsável Crescendo de forma Sustentável Tudo no seu tempo Na medida certa E ainda digo Muito antes Do previsto Porque Em um ano e meio De participação No Brasil Eles já lançaram Montadora Já lançaram Uma moto Que a gente Nem esperava Para esse ano Que é a Dominar 250 Então É uma É uma perspectiva Muito positiva Para uma montadora Que acabou De chegar No país Então Vendo tudo isso Entendendo Algumas atitudes Até pequenas atitudes Da própria montadora A gente percebe Que eles estão Com muita vontade De crescer O Brasil Não é para amadores Eles estão enterrando Muito dinheiro Aqui no Brasil Só com essa montagem Na DAFRA Inicial Também agora Com a sua fábrica Que custou Muita grana A Badiade Veio para ficar Mas eu quero dizer A todos vocês Que querem A Badiade Na cidade de vocês Que cobrem Vale a pena cobrar Vale a pena Sempre mandar mensagem Para o pessoal Da Badiade Lá no Instagram Deles Mas saibam Que a Badiade Ela está crescendo De forma responsável Não adianta Abrir concessionário Em qualquer lugar Sem ter produção Para atender A demanda Sendo que eles São limitados A 20 mil motos Pode ser que daqui A 5 anos 10 anos Eles aumentem Para 150 mil Pode ser Mas por enquanto São 20 mil motos E ainda assim Eles não conseguem Atender As 20 mil motos Porque a fábrica Acabou de ser inaugurada E existe um processo Natural De amadurecimento Da linha de produção Deixa aí seu comentário Quero saber sua opinião Você está ansioso Na sua cidade Aproveita também Para você deixar aí No comentário Qual a cidade Que você mora E qual lugar Que você queria Que tivesse Uma concessionária A Badiade Tenho certeza Que o pessoal Da Badiade Vai assistir Esse vídeo E é importante Você deixar aí No seu comentário Em que cidade Você deseja Que a Badiade Abra uma concessionária Ou um ponto de venda Ou uma oficina autorizada Eu acho importante Até para o pessoal Da Badiade Entender O alcance deles E o desejo Dos brasileiros Em ter uma moto Da Badiade Deixa aí nos comentários Eu acho que vai valer a pena Para o próprio time Da Badiade Entender O desejo Dos brasileiros Em ter uma moto Da Badiade Por sinal Motos aí Com preço bastante justo Bem legais Motos boas E vamos torcer Para que a Badiade Aí acelere Seu processo E para acelerar O processo Galera Tem que botar dinheiro Bota mais dinheiro No Brasil Espero que venham Mais montadoras Para o Brasil Para a gente poder Ter mais competitividade Que a Honda E a Yamaha Percam Aos pouquinhos Aí Fatia do mercado Mas deixando bem claro Para vocês Como disse O Ricardo Lá no vídeo dele Ricardo do canal Papo na moto Rick Para acabar com a Honda Essas montadoras Elas precisam investir Muito no Brasil Isso vai demorar muito A Honda é gigante Mas a gente precisa Sim cobrar Que essas montadoras Cresçam Cresçam de forma exponencial Responsável E sustentável Deixa o joinha Para ajudar aqui Ao conteúdo Se você gostou Se você não é inscrito Se inscreve É importante Divulga esse vídeo Para os seus amigos Para quem você odeia também Divulga também Divulga também Se você não sabe Que escuta Essa aqui Essa aqui É uma Zontes 350E E Ao fim desse vídeo Vocês vão assistir aí Vocês vão ouvir Uma música E o nome De cada membro Do canal Que eu agradeço demais Eu queria mandar um beijo E um carinho grande A todos os membros Do canal Galera que me apoia Financeiramente Os apoiadores Do canal Que me apoiam Através do Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Tá tudo aqui na descrição Se você quiser me apoiar Se você quiser Se tornar membro Também você pode Tocar no botão aí Seja membro E você vai me ajudar Com a barra de chocolate Por mês E eu coloco E eu coloco o nome De cada membro Ao fim do vídeo E agradeço demais O apoio de cada membro Acompanhe aí até o final Vocês vão ouvir uma música E o nome de cada membro E apoiador Que me ajuda Beijão pra vocês Muito obrigado Valeu Toca E aí E aí E aí E aí It's the file It's the file It's the file Ele vai saborejar Ele vai saborejar Ele vai saborejar Saborejar Ele vai saborejar